Bom, com a temporada de contratações começando, nomes não saem da cabeça dos torcedores e dos dirigentes, mas, ao que tudo indica, alguns estão fora da realidade. Reportagem de Giovanni Chacon. Nesse dia de Natal, as pessoas não querem somente abrir o presente deixado debaixo da árvore pelo papel em Noel, mas sim reforços para as equipes. Enquanto houver esperança no coração do torcedor, existe também a ilusão de que dias melhores virão. Com a bola parada no Brasil, hora do mercado da transferência se aquecer e com a derrota na última quinta diante do rival Porto por 3 a 0, o Benfica, mesmo bancando a permanência de Jorge Jesus, pode mudar de ideia caso o míster não vença o mesmo rival no próximo dia 30. Prato cheio para o torcedor flamenguista que sonha com o retorno do míster ao time rubro-negro. Quem tem esperança de dias melhores é o torcedor gremista. O time recentemente anunciou as chegadas de Nicolas, que estava no Atlético Paranaense, e Orejuela por empréstimos chegando do São Paulo. O time se prepara para tentar voltar à elite e não repetir os passos de Vasco e Cruzeiro, que não conseguiram subir recentemente. Já o Corinthians sonha alto. Sonho esse que se torna muito irreal algumas vezes. Cavani e Soares. Sim, a dupla de ataque uruguaia foi especulada no timão. As chances, claro, são pequenas, já que ambos atletas ainda possuem mercado no futebol europeu. 2022 promete ser um ano de muita esperança acima de tudo no futebol brasileiro. Para os campeões, a chance de seguir no topo. Para quem não foi tão bem assim, um ano de reconstrução interna e pensamento positivo para sair de uma situação tão incômoda.